Um motorista perdeu o controle de um carro e bateu em diversas pilastras hoje pela manhã na PR-445. No veículo estavam pai e filho. O veículo I-30 ficou totalmente destruído. Dentro do carro estavam pai e filho, que já estão sendo atendidos pelos socorristas do SEAT. O acidente grave aconteceu aqui na marginal da PR-445, aqui em frente ao antigo Iapar. E foi na mureta de concreto que o veículo bateu primeiro. Olha só, causando uma grande destruição. Socorristas do SEAT no local atendendo pai e filho. O menino que teve um pequeno corte no pescoço e o pai está bem, mas bastante assustado. Veio até o caminhão ABTR no local, já que havia informações de vítimas presas às ferragens. Motoristas que passavam aqui pelo local pararam para socorrer aí as vítimas. Sr. Aguinaldo, passava aqui na hora? Eu estava vindo de lá, né? Eu sempre costumo olhar lá de cima, para ver se não tem brites aqui. Geralmente tem brites aqui, né? Ou de moto. Aí eu, lá em cima tem um par, mas mais para cima, eu vi que o carro desceu de uma vez aqui. Aí ele perdeu os controles ali. Ele saiu da pista? Para entrar na marginal. Mas não deu nem tempo dele, acho que perdeu o controle. Ele entrou no moreto aqui, bateu com a traseira no poste para ver que o lado do carro está amassado. Para ele não capotar, ele parou aqui e fez a destruição. Acabou com o carro dele aí. 1 em 30, novo, zero. Sgt, a situação do pai e do filho? Bom, eles estavam bem. A única lesão no filho é uma lesão próximo ao pescoço, né? Do cinto de segurança. Mas estão bem tranquilos, conscientes e orientados. Agora, foi chamado o caminhão ABTR, havia informações de vítimas presas ou encarceradas? Não, a informação que o pessoal havia passado parece que estava saindo fumaça do veículo, né? Então, por isso foi encaminhado o caminhão em conjunto com a ambulância. Bom, apenas um grande susto, um cortezinho no menino, então. Isso, eles estão bem assustados ali com a situação toda, mas a princípio, felizmente, só essa pequena lesão aí no pescoço. Sgt, Leandro, o sgt Ednei conversou com a vítima, ele não explicou direitinho o que aconteceu, né? Isso, a princípio aí ele não recorda se havia perdido o controle e acabou perdendo o controle e veio abatendo na mureta aí.